Sá, e aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver e no vídeo de hoje eu pensei em dar uma revisitada no Grand Line Adventures, ver aí as novidades e principalmente me preparar para a nova atualização que vai chegar em breve. Mas calma lá, vamos com calma jovem pirata, se você tá chegando agora e não faz a menor ideia de que jogo é esse, então se liga só. Grand Line Adventures é um MMORPG ambientado no universo de One Piece, porém ao invés de você criar e customizar o seu próprio pirata, o jogo permite que você jogue com os personagens do anime, sendo divididos em 4 tiers, que vai de bronze e prata a ouro até diamante. Cada personagem tem suas especialidades e características. No GLA você também pode customizar o seu próprio navio e navegar ao redor das várias ilhas do jogo. Não é como se você simplesmente fosse teletransportado para outra ilha, você consegue navegar pelo mar do jogo e inclusive o jogo tem combate marítimo. O legal é que por mais que esse MMO use o mesmo estilo visual do Tibia, as animações, a jogabilidade, as mecânicas do Grand Line Adventures são totalmente diferentes. Existem climas diferentes dependendo do mapa que você esteja, você também consegue interagir e até destruir parte do cenário usando as habilidades do seu personagem. E cara, a jogabilidade vai variar dependendo do tipo de herói que você estiver jogando. E por fim, o que eu não posso deixar de falar para vocês é que é o seguinte, Grand Line Adventures é free to play e tá totalmente traduzido para português. Então se você ficou interessado no jogo, eu deixei o site oficial na descrição aqui do vídeo. É só descer a página, acessar o link, criar sua conta e começar a jogar. E bom, agora que você, jovem pirata, tá por dentro e conhece melhor o GLA, vamos conferir juntos o trailer da nova grande atualização que vai chegar nesse jogo. E olha só galera, eu não assisti ainda o trailer, tá? Essa aqui vai ser minha primeira vez assistindo, então eu não faço a mínima ideia do que tem nesse vídeo aqui, beleza? Vamos assistir juntos, esse aqui vai ser um react. Começando. Caraca, olha o... Mano! Tamanho que ela baleia, vocês viram? O que? 25 novos personagens? Caralho! Não, peraí, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Forma o formando, deixa eu voltar o tamanho desse maluco, mano. Como é que eles conseguem colocar um bicho tão grande assim no jogo, velho? Ó, 25 novos personagens, senhores. 80 personagens no total do jogo, tá? Vai ter 80 no máximo. Dinossauros, estamos em lacre. 11 novas ilhas. Ó, personagens novos aí, que legal, cara. Olha os sistemas que eles colocam. Mais de 100 novos inimigos. Olha a animação, velho, que foda. Alabasta. Muito animal, cara, muito animal. Mano! Não, 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 pera lá, pera lá. Foi mal. Ó, desculpa, eu sei que você tá aí empolgado comigo também. Mas calma lá, velho. O que? Você quer um World Boss por acaso? Novos desafios. Caralho! Desculpa o palavrão, desculpa o palavrão, galera. Mano! O que? Que legal, que legal. Pra não falar palavrão. Nossa, que louco. Mano, olha isso. Olha o tamanho desse tigre. Eita! Olha! Vai dar pra... Caraca, pera lá, pera lá. Nossa, vai dar pra criar até um logo agora. Cara, vai dar pra você criar sua aliança e também ter tipo, acho que uma... Uma Guild House, talvez? Que massa, velho. Eita, olha ali, muda até o tapetinho aqui, ó. Você viu? Mudou o logo, mudou até o tapetinho. Cara, é muito legal. Conquiste ilhas nas guerras. Tá comendo pau ali, velho. Cara, insano, velho. Insano, mano. Cara, como é que eles conseguem fazer esse tipo de animação no jogo, cara? Muito dez, cara. Muito, muito dez mesmo, velho. Muito legal. Adorei. 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 E, na boa, teve há muito, muitos anos atrás, eu mexia também com um pouquinho de tibia e tal, e assim, eu sei o quão difícil é você fazer uma animação de um sprite assim. Não é fácil, tá ligado? Não é fácil, tá ligado? Pra vocês achando aí, pô, é 2D, Def, é tranquilo. Não, cara, não é tranquilo. É tenso. Agora, imagina fazer uma animação assim, cara. Cara, como é que os caras fazem? Eu não faço ideia. Mesmo. Bom, agora que a gente já deu uma olhadinha no trailer, viu como é que vai vir aí a nova atualização do GLA. Eu pensei em jogar um pouquinho aqui, pegar alguns trechos de gameplay pra mostrar pra vocês um pouquinho do jogo. Né, eu tô com uma personagem, né, uma heroína aqui do jogo, a Tashigi. Eu não sei se eu tô falando certo, Tashigi, Tashigi, né, mas ela é como se fosse uma samurai, uma espadachim. Ela usa uma katana e tem golpes bem ágeis, bem fortes. Segundo um certo amigo, o Serjão aí, meu, abraço Serjão, ele disse que essa personagem é super forte, especialmente no nível mais alto. Ela vai ter uma habilidade que ela pode resetar skill 1 e 2 dela e começa basicamente a spamar skill e dar muito dano nos inimigos. Então, parece que é bem legal mesmo. Aqui, basicamente, eu tô só matando o bicho a Esmos pra mostrar pra vocês, né. Mas, olha a loucura que esse personagem pode fazer, cara. Deixa eu agramar mais bicho. Três, né, três é pouco, três é pouco, três é pouco. Traz mais, traz mais. Muitas Vespas. Olha a loucura, cara, olha a loucura. Já matei um ali. Eu tô com medo agora. Eu tô com um pouco de medo. Apesar de que eu trouxe bandagem. Bandagem, bandagem. Ah, meu Deus do céu. Será que eu vou morrer no vídeo, cara? Não, não, tá safe, tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe. Conseguimos fazer. Ela tá quase morrendo, mas tudo bem. Aí, galera. Ó, eu confesso que eu tive que voltar pro primeiro mapa. Voltei pra Fuxa. Pra ilha de Fuxa. Eu dei uma regada, confesso. Eu dei uma regada. Aí, acontece o seguinte, cara. Mano, eu não tava aguentando os bichos daquela ilha, não. Não com a Nami, pelo menos, né. Com a Tashig tava de boas. Agora, com a Nami sem chance. Tá apanhando grandão. Então, deixe quieto. Então, assim. Como eu quero mostrar personagens diferentes pra vocês, né. E como eu não tava nem conseguindo matar os bichos lá naquele outro mapa. Por noobice mesmo. Eu decidi... Voltar pra cá, né. Voltar pra esse mapa aqui. E, olha só. A Nami, ela tem uma habilidade. Que ela sumou numa nuvem, né. Como vocês podem ver. A nuvem fica seguindo a gente. A Cloudy Temple. Então, usando o Clima Tact. O calor colírico frio. E o ar se condensa. Criando uma nuvem. Você pode, acho que... Junta a esquerda três vezes. A nuvem fica bem grandona desse jeito aqui, né. Como vocês podem ver. Só que eu acho que pra utilizar essa... Essa nuvem. Você tem que liberar mais habilidades. No caso, o Cool Charge. E o Cyclone Temple. Eu acho. Né. Pra gente poder usar essa nuvem como... É, porque senão... Né. É inútil. Mas... Eu queria mostrar pra vocês um pouco do personagem. Um pouquinho diferente, né. Que ao invés de ser um personagem melee. Que vai atacar a curta distância, né. Desse jeito. É um personagem mais... Como se fosse um mago, né. Por exemplo. Ela tem uma skill pra atacar longe o inimigo. Quando chega perto. Bem útil também, né. Então... Acho que vai ficar mais legal a Nami quando... Eu pegar a próxima habilidade dela. No nível 20. Mas ainda tem um chão. Eu tô nível 12 ainda. Olha só, galera. Eu queria mostrar uma coisinha pra vocês. Como é que funciona o sistema de personagem aqui do GLA, né. Que é uma coisa... Acho que uma das coisas mais legais do jogo. É você poder jogar com vários personagens diferentes do anime. Então... Quando você chegar num bar, né. Tiver nesse lugar safe, né. Na stash. Perto da stash e tudo mais. Você pode apertar C e abrir o menu do personagem. E aqui vai ter todos os personagens que você tem, né. Ou então que você está próximo de ter, né. Como você pode ver, tem várias abas aqui. E vários personagens que eu nem sequer sei quem são, né. Porque tá tudo escuro. Tá numa sombra. E alguns aqui, por exemplo. Eu consigo ver já a silhueta deles. Apesar de não estar disponível pra eu poder usar eles. O que acontece basicamente é o seguinte. Você tem as chaves aqui no jogo, né. E você pode usar essas chaves pra abrir baús. E esses baús basicamente vão te dar medalhas do personagem. Pra eu liberar esse personagem aqui, por exemplo. Eu preciso de 100 medalhas e eu tô com 60. Então mais 40 medalhas. E eu posso liberar esse personagem com esses aqui que já tem, tá. Além disso, você pode perceber que os personagens tem algumas estrelas, né. Por exemplo, é esse que tem uma estrelinha marrom não, né. Pelo amor de Deus. Bronze. Essa aqui tem uma estrelinha prateada. Essa aqui tem uma estrelinha dourada. Isso aqui é como eu falei pra vocês no comecinho do vídeo. São os tiers dos personagens, né. Que vai de bronze até platino. E além disso, os personagens também podem evoluir essas estrelas. É, aqui você pode ver a Robin. Ela tá com 3 estrelas. E ela, logicamente, por ser mais, né. Por eu ter evoluído essas 3 estrelas dela. Ela tem mais atributos, né. Quando eu chegar em 180 status ali, eu vou poder evoluir ela de novo. Nem pra 4 estrelas. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona esse sistema de evolução de personagem. Vamos pegar o Luffy mesmo. Ele tá com uma estrelinha só. Eu deixei de propósito ele. Pra deixar nosso garoto propaganda. Nosso garoto de testes, né. E aqui nós temos, ó. Evoluir. 140 barra 40. Eu precisaria de 40. É... 40 itens, né. Pra poder evoluir ele. Eu já tenho 140. E também precisa de 1.800 moedas. No caso, é como se fosse o cobre do jogo, né. Clicando aqui, você pode ver, ó. Ele precisa de 40 medalhas. Que você consegue abrir no baús e tal, né. E também 1.800 berries. Berries é como se fosse a cobre. O ouro do jogo. Quando você clica aqui em sim. Duas estrelas, né. Automaticamente vão melhorar os atributos do Luffy. Como também vai subir a quantidade de medalhas que precisa pra gente evoluir ele. Mas veja que ele ainda continua piscando pra gente aqui, ó. Significa que a gente ainda tem mais medalhas pra gastar. Se a gente quiser, a gente pode evoluir o Luffy. Agora vai custar mais caro. 18.000 berries, tá vendo? 18.000 moedinhas dessas que a gente junta aqui. Matando bicho, fazendo missão. Clicando em sim. 1 de novo. Temos 3 estrelas com ele agora. E não tem como subir mais ele. Agora ele meio que deu uma estacada. Ele tá completamente invisível aqui. É porque pra gente evoluir ele pra 4 estrelas. Precisa de 180 moedas. O que é bastante coisa, tá? Agora, onde que consegue essas moedas, essas medalhinhas? Você vai clicar aqui, ó. Loja de gemas. Em personagens. E aqui você consegue comprar, né. Abrir os baús. Tem 3 baús. Aqui com alguns personagens ali embaixo e tal. Eu vou abrir isso aqui, tá? Então você vai gastar medalhas pra abrir cada um deles. Vamos abrir alguns aqui pra ver como é que funciona? Olha que sorte! 100 medalhas já. Abrir mais um. 20 medalhas desse. Mais um. 20 desse aqui. E vou abrindo. Mais uma medalha não. Mais um baú. 20 de novo. 20 de novo. Essa personagem, inclusive, eu já tenho. Mas o legal é que é tipo assim, ó. Esse personagem que é novo, na verdade. É... O legal é que, assim... É... Mesmo que você já tenha um personagem, se você conseguir mais medalhas, é bom porque você acumula pra evoluir as estrelas dele, né. Então você não perde, digamos assim. Eu vou gastar até 30 aqui, ó. Mais um bocadinho. E aqui 30. Pum. Pronto. Ah. Fechamos com a Tashig, inclusive. Olha só que legal, caras. Eu posso evoluir a Tashig agora, se eu quiser. É uma personagem que eu gostei muito, então eu vou evoluir ela. E eu liberei um personagem novo. Lembra que eu ganhei... É... 100. Acho que foram 100 moedas dele. Eu liberei novo aqui. Agora eu posso clicar nele. E usar o personagem. Arlong, olha que legal. Olha o tamanho do caboclo, mano. Muito maneiro, né. Muito foda. Bom, mas é isso aí. O que que tu achou do Grand Line Adventures? Você ficou empolgado com a nova atualização que tá chegando no jogo? Escreve aí embaixo nos comentários, cara. Deixa a tua opinião. Enfim, gurizada. Ah, muito obrigado de coração a todos vocês que acompanham o canal. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima semana. E um grande abraço do seu amigo Death. E um grande abraço do seu amigo.